Vamos ter lançamento nesse vídeo, aplicativo inédito pagando no PagBank e também via Pix, com valor mínimo de saque super baixo. Já vou clicar aqui para começar e além desse app que é novo, teremos também duas provas de pagamento. Isso mesmo, dois aplicativos recentes, novos que também já estão pagando. Para quem quer ganhar dinheiro, esse vídeo está imperdível. Se você não quer perder tempo e utilizar apenas aplicativos que você sabe que realmente vai receber, então veja o vídeo completo, tá? Esse aplicativo aqui é um de jogo, bem simples. Basicamente, vamos clicar aqui nos itens que tem essa mesma cor e aí nós vamos completando essa árvore aqui e tal, né? Para depois receber a recompensa, vou clicando novamente, clico aqui e logo depois recebo aqui a recompensa, né? E clico nessa opção para reivindicar minhas moedas. Cliquei, já fui adicionado ao meu saldo aqui na parte superior. E também vejam que a gente acumula alguns diamantes. Para fazer o saque, vamos precisar tanto dessas moedas douradas quanto dos diamantes. E aqui do lado fica essa caixinha de presente, às vezes ela aparece, você pode clicar nela. E aí você é direcionado para essa outra tela, onde você pode encontrar esses alvinhos aqui e também essa roleta. Mas essa parte é basicamente para anúncios do app. Você não vai conseguir pontuações de saque, tá? Então se eu fosse vocês, não perderia tanto tempo aqui. Mas clicando no presente, depois você saindo daquela parte, você também recebe algumas moedas. E aí pode clicar em afirmação para garantir. E vejam que também vai ficar aqui na tela flutuando algumas moedas e mais esses diamantes. Sempre que possível, clique aqui nos diamantes, porque são mais difíceis da gente conseguir, né? Então vamos clicar. Maravilha, recebi também, clicar aqui em afirmação. Mas vocês vão ver que uma das primeiras coisas que esse aplicativo vai pedir para que você faça, assim que baixar ele, é clicar aqui em tarefa. E você tem essa opção de digitar o ID de convite para já entrar no app recebendo 5 mil dessas moedas de ouro. Então você clica em Go e nesse espaço aqui, se você quiser, pode colocar o código de convite do canal, que é esse que está aparecendo aí na tela. Se não, coloque o de algum outro amigo, né? Que recomendou o app. Mas isso realmente vai ser uma das primeiras coisas que esse aplicativo vai te pedir. E se você é novo aqui no canal e quer continuar recebendo indicação dos melhores aplicativos para ganhar dinheiro, não perca tempo e aproveite e já deixe o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Estou trazendo sempre os melhores aplicativos para vocês em primeira mão que pagam de verdade. Lembrando que nesse vídeo ainda teremos provas de pagamento. E clicando aqui em tarefa, pessoal, nós vamos ter alguns outros recursos para fazer do aplicativo. Por exemplo, recompensa de duração online. Só por você já ficar 5 minutos aqui no app, você já vai receber mais algumas moedas. Tem outra opção, 30 minutos. Recebe mais uma pontuação extra e também alguns diamantes. Passou de nível, né? Chegou no nível 10, por exemplo. E aí você vai receber mais recompensas e assim sucessivamente. São várias pequenas missões que nós temos aqui para ganhar mais moedas e também esses diamantes. Bacana demais. Outro recurso que você tem para ganhar pontos é clicando em convidar. Você recebe até 80 mil moedas por cada amigo convidado. Clicando aqui em convide amigos, agora você vai ter o seu link de convite e logo abaixo o seu código. Esse é o do canal, né? Que eu acabei de mostrar para vocês. Além desses 80 mil pontos, né? Você também recebe 50 diamantes por cada amigo convidado. E para fazer o saque, clique aqui nessa opção, ó. Dinheiro. Aqui você pode ver pagamentos que eu recebo todos os dias de aplicativos que me pagam apenas para jogar. E com isso, consigo ter uma renda extra mensal de pouco mais de mil reais. Você não precisa vender nada ou ter computador. Apenas com seu celular e algumas horas disponíveis por dia, você já consegue fazer uma boa grana. Se você quer mesmo fazer uma renda extra apenas jogando jogos no seu celular, clique aqui embaixo no primeiro link do comentário fixado para saber mais e começar a ganhar com jogos hoje mesmo. Meu saldo atual é de 21 centavos. Temos a opção do PagBank e também no Pix. Aqui no PagBank nós podemos sacar a partir de 2 centavos, 50 centavos, 10 reais e 100 reais. Já no Pix, podemos sacar a partir de 50, também 80, 150 e até 300 reais. Esses valores maiores, eu não posso afirmar para vocês que eles realmente pagam, tá? Para fazer o teste, vamos ver se o aplicativo vai pagar na hora esses 20 centavos. Vou clicar aqui, depois sacar. E agora vou adicionar o e-mail da minha conta do PagBank. Já solicitei o pagamento, o aplicativo falou que já caiu na conta. Se realmente me pagou, vocês estão vendo o comprovante de pagamento aí na tela. Geralmente, né, esses aplicativos pagam no mesmo instante, bem rápido mesmo, né? Aparentemente, a gente pode solicitar depois, né, de novo, esses 20 centavos ou 50 centavos, né, e os 10 reais. Acredito que realmente sejam valores mais fáceis da gente conseguir. Já no Pix, esses valores maiores, né, vão se complicar um pouco porque vai exigir que a gente assista bem mais anúncios. Aparentemente, pareceu um aplicativo bem bacana, super simples, prático aí de se utilizar e com várias opções de ganho praticamente ilimitadas. Tá aqui o nome do aplicativo e o link pra você fazer o download dele vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E agora vamos para outro aplicativo também lançamento pagando via Pix, pessoal. Vocês sabem que vários aplicativos dessa empresa, né, realmente pagam. E basicamente, nós vamos pontuar fazendo o download de outros apps que eles sempre recomendam aqui. E aí você tem que ver qual é o melhor aplicativo, né, pra você fazer a tarefa que vai te dar a maior recompensa. Você pode clicar aqui em um desses e ler atentamente o que é que precisa ser feito pra que você receba a pontuação o mais rápido possível, né. Geralmente, tem alguns que são mais interessantes aqui, que são mais fáceis de serem concluídas a tarefa e dão uma pontuação bacana. Então, analise muito bem quais são essas opções. Aqui, quando você baixa o aplicativo, tem essa opção de novo usuário. Você pode clicar pra ver quais são outras formas de pontuar, né. Aqui tá aparecendo pra gente convidar amigos. Que, claro, é um recurso que você realmente tem que utilizar. Isso vai te ajudar a conseguir sacar mais rápido, porque geralmente você recebe os pontos por indicar um amigo e também uma porcentagem dos ganhos deles. Clique aqui, ó, em 20 to win pra ter acesso ao seu link. Se essa opção não estiver funcionando, você pode clicar aqui em mais e aí sim vai aparecer o seu link, tá. E aí você pode clicar em copiar. Clicando aqui em atividade, pessoal, não é outras tarefas pra gente pontuar, infelizmente. Aqui no caso seria pra gente trocar esses pontos, né, por esses produtos, mas não paga, né. Tem até uma camisa do Messi aí do Barcelona, completamente desatualizada. Aqui nessa opção, no banner que eu cliquei, vamos ter acesso a essa roleta aqui. Mas também vai servir mais como anúncio do aplicativo. Ela não vai nos dar tantos pontos. Então, se eu fosse vocês, não ficaria preocupado nela. Até porque a pontuação que você ganha aí não é tão relevante pra saque. Realmente, né, o carro-chefe aqui do aplicativo, a principal forma de você pontuar é fazendo o download de outros apps. Se você não gostar, calma que ainda tem outras opções pra você nesse vídeo e que já estão pagando. Pra fazer o saque, clique em retirar. Selecione a opção do Pix, super tradicional, né. E o valor mínimo de saque é de apenas 5 reais com 7 mil pontos. Também pode sacar 10 reais e 50. Você vai clicar aqui em sacar e vai precisar preencher um breve formulário. Primeiro, você vai ter que validar o seu número, tá, de celular pra isso. É um aplicativo que realmente paga, mas claro que tem essas tarefas que eu sei que nem todos vocês gostam. Esse é o nome do app e o link pra você fazer o download dele vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E vejam só, meus amigos, vamos para a nossa primeira prova de pagamento desse vídeo. Esse aqui é daquele aplicativo recente que eu trouxe, que é a nova versão do aplicativo pra gente ganhar lendo notícias. Quer dizer, lendo histórias. Aplicativo muito bacana, com várias outras opções de ganho também e pagou esse 1 dólar bem rápido. Pagou no mesmo dia em menos de 24 horas, ó. Já fiz aqui o saque. Ainda não desapareceu. Tô na dúvida se eu posso fazer outro saque ou não de 1 dólar. Acabei de solicitar 1 de 10, mas ainda não tive respostas. Até ontem tava aparecendo a opção do Pix aqui também pra saque. Mas pelo visto, nessa opção do Pix já não está mais disponível. Aqui nós temos principalmente nessas opções pra ler essas histórias aqui. Você seleciona qualquer uma, começa a ler e aí vai assistindo os anúncios, né, conforme você vai passando aqui as páginas. Essa é apenas uma das opções que eu nem diria que é a principal aqui do app, né, pra você pontuar. Na verdade, com essas tarefas aqui você pontua bem mais. Tem aqui o check-in diário, né, todos os dias pra você garantir. Vamos ver hoje. Beleza, ó, 250. Logo abaixo também tem essa opção de assistir vídeos, ó. Onde você tem 15 vídeos por dia pra assistir e cada vídeo você recebe 150 pontos. Aqui embaixo tem algumas tarefas diárias, ó, que eu já fiz, né, coletei ali, já li uma história. E a outra opção são essas plataformas aqui que nós temos. Você pode clicar nelas e aqui nós vamos ter justamente essas tarefas pra fazer download de outros jogos e aplicativos. São várias opções aí, realmente, ó, são bastante aí pra você pontuar muito. Vale a pena. E nessa opção de web aqui tem algumas que podem ser melhores, que é a opção do quiz, a qual a pontuação é menor, mas é mais fácil de você fazer e receber logo esses pontos. Pra fazer o saque, né, também super simples. Clique aqui em cima em saque e aí selecione o valor que você quer e digite o e-mail da sua conta do PayPal. E geralmente ele paga em menos de 24 horas. Paga bem rápido mesmo. Tá aqui o nome do aplicativo e o link pra você fazer o download dele vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Esse outro app, eu acabei de fazer o saque e ele me pagou também no mesmo instante, ó. Apesar de ser via PayPal, cobrou uma pequena taxa aí de 10 centavos, né, o valor que eu saquei foi de 1 dólar e ele me pagou no mesmo instante. Então tá bacana, né? Esse aplicativo sim, realmente, você vai ganhar pontos lendo notícias. Vai ficar lendo aqui essas notícias, ó, enquanto essa bolinha dourada, ela vai completando esse ciclo. E assim que completa, você recebe uma determinada quantidade de pontos. Seleciono aqui a notícia, ó, e vou lendo e tal. Geralmente, pessoal, eu tô recebendo dois pontos, tá, por cada ciclo que ele completa aqui dessa moedinha. Então eu acho que é isso mesmo. Voltando aqui para a parte inicial, além dessa opção, também podemos pontuar clicando aqui em offers. Onde nós vamos ter também várias dessas opções de tarefas para pontuar, fazendo download de outros aplicativos. E a variedade parece ser bem maior, né, do que a do segundo app que eu mostrei para vocês. Então você clica aqui para ver o que é que precisa ser feito, né, para que você compra a tarefa aí e receba o total da pontuação. E claro, temos outros recursos também. Você pode clicar aqui em rewards. Temos outras opções mais simples para pontuar, como por exemplo, check-in diário. Também tem tarefas diárias aqui, ó, conforme você vai completando algumas ofertas e tal, algumas outras coisas. Você também pode coletar mais alguns pontos, ó. Aqui, convidei um amigo hoje, então posso clicar aqui para receber mais pontos. E aí você vai fazendo isso várias vezes. Lembre-se de todo dia vir aqui para verificar essas tarefas diárias. Clicando em more, teremos mais opções também de aplicativos para download. E quando você clica aqui, ó, em mine, você vai ter acesso ao seu link de convite. Para poder convidar amigos e também receber por isso, tá? Aparentemente, você recebe o equivalente a R$5,30, mas não é isso. Já convidei pessoas e não é esse valor. O link vai ficar aqui em compartilhe o link de convite. Você vai receber uma pontuação, sim, de fato. Mas não esse valor aqui, né, por cada amigo. Aí seria bom demais. Para fazer o saque, clique em cash. Compensa, tá? Tem várias opções aqui para você solicitar saque. As principais são Pix e o PayPal. O PayPal, aquele valor que eu solicitei, é um valor de boas-vindas de R$5, né? Que é o equivalente a R$1, que você só saca uma vez. Depois, no PayPal aqui, você vai poder sacar só R$15 ou R$25, assim que atingir a respectiva pontuação. Já via Pix, você pode sacar a partir de R$10, R$30 ou R$40. Também, o bacana é que a pontuação não é tão alta assim, né? Pelo menos da minha opinião. Ah, e o prazo de pagamento, eles falam que é até 7 dias. Mas geralmente pagam bem mais rápido que isso. Até no mesmo dia. O link para download desse app vai ficar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Esse vídeo foi dedicado especialmente para a Francisca, também para a Denise Silva, a Laudicena Gabriel, o Adriano Castilho e a Técia Silva. Um forte abraço para todos vocês. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Nos vemos em um dos próximos vídeos. E agora, bora fazer dinheiro! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho